Música Não posso ficar parado, isso é um fatozinho Estou sempre ocupado, sempre em ação, sim Não posso ficar parado, isso é um fatozinho Estou com muita animação, isso eu sei, não consigo parar Música Música Todos pulam, todos dançam e aproveitam todos unidos Um dia de animação, todos podem participar, ninguém fica de fora Vamos ver o que encontraremos nessa jornada de conversão Nunca de animação, surpresas e descobertas Então todos apertem os cintos, todos e os meus, pois são um, dois, três Vamos lá! Vamos lá! Hoje eu tive um dia maravilhoso Um dia feliz, cheio de aventuras Hoje eu tive sem nenhuma vergonha Que bom se empolgar em um dia como esse Foi um dia de muita animação Parecido com se botar minha imaginação Amor e a mania são essenciais Todas essas coisas são fundamentais Podemos buscar e conseguir tudo isso Basta querer esse som sem desist Lá-lá-lá-lá, lá-lá-lá-lá, lá-lá-lá-lá-lá Sempre aprendemos com certeza somos juntos Pela música Cada melódia é uma experiência única Tudo funciona A harmonia e a melodia Ninguém parou nosso ritmo Somos amigos musicais Sim! Essa é a nossa grande equipe Ninguém vai nos parados despercebidos Essa é a nossa grande equipe Sempre com novas ideias sim Essa é a nossa grande equipe Ninguém vai nos parados despercebidos Essa é a nossa grande equipe Sempre com novas ideias sim Não posso ficar parado Isso é um fato sim Estou sempre ocupado Sempre em ação sim Não posso ficar parado Isso é um fato sim Estou com muita animação Isso eu sei Não consigo parar Isso eu sei Não consigo parar Isso eu sei Não consigo parar Vamos lá 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 Vamos lá